E aí galerinha beleza Jotinha aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o bom olhar dessa vez eu tô dando aqui para vocês um vídeo de MCPE um vídeo aqui de como vocês podem fazer um repetidor alternativo aqui no seu Minecraft PE beleza porque para quem não sabe o Minecraft PE 0.3 não tem repetidor tá lembrando que serve para qualquer build aí ok pessoal eu vou comprar versão oficial quando sair tá ok bom pessoal para quem vocês não sabe vocês sabem aí não tem repetidor essas coisas e eu vi aí no canal do Phantom Master tá eu vou deixar o canal dele lá na descrição do vídeo dar os créditos para ele não sei se foi ele que fez mas eu vi lá então vou deixar os créditos com ele beleza galera bom pessoal então o que é que é como é que vocês vão fazer vocês vão necessitar de redstone bloco de ferro uma argila aí ou qualquer outro tipo de bloco tá uma lâmpada aí para caso vocês testarem redstone e uma alavanca aí tá a lâmpada é para você quiser ativar aí tá beleza só vou deixar com a lâmpada aqui para mostrar para vocês beleza vou tá botar aqui minha terceira outra pessoa tá e eu vou mostrar aqui para vocês galera vamos virar aqui aqui o bagulho tá ó aqui como vocês podem ver a lâmpada não tá acendendo aqui tá a estrutura tá e eu simplesmente ativando aqui ela vai acender lá como repetidor meio normal beleza galera então vamos lá bom pessoal se vocês vão fazer o que vocês vão fazer deixa eu só chegar aqui ó e vamos colocar aqui a lâmpada né para testar e vocês vão pegar e puxar redstone aí para o lugar até o lugar que vocês queiram que não não dê para pegar com tocha normal ou com qualquer outra coisa para ativar né vamos botar aqui malucos meu Deus meu Deus mano vamos lá que beleza vamos colocar aqui uma distância legal né e lembrando que vai funcionar com várias coisas aí você pode ativar um com o outro é um repetidor normal tá não mostrando de redstone assim mas eu sei mais ou menos algumas coisas né mais ou menos bom pessoal vocês botaram alavanca aqui tá para vocês poderiam ativar e vocês vão fazer vocês vão chegar aqui em uma certa parte tá e vocês vão quebrar aqui três blocos vamos quebrar isso aqui tá ó e vocês quebram mais uma vez aqui né cara que eu quebrei feito demais né bota aqui bom e agora vocês vão pegar o bloco de ferro vou colocar três aqui ó tá e o que vocês vão fazer em seguida vocês vão pegar esse bloco de argila tá é o bloco que você escolher vocês vão colocar assim eu vou colocar uma redstone aqui beleza vocês podem ver eu vou lá lá a lâmpada mas não é isso que já vai acontecer a gente vai fazer o que agora agora vocês vão pegar aqui essa torta uma torta de redstone novamente tá coloca aqui em cima e com a redstone você vão colocar aqui ó beleza bom pessoal agora vocês podem ver formou a estrutura aí que eu fiz né e agora vamos fazer o que ó bem que tá acende a lâmpada normalmente assim galera funciona como repetidor mesmo só que ele é bem grande mas é bem legal né galera então pessoal se vocês gostaram desse vídeo tá deixa seu like aí se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e os outros vídeos do canal aí tá bom então manda para todos os seus amigos e é nóis galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui adicionando nossas redes redes sociais e falou